Como eu amo essa cultura, grita Rife! 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 Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura, grita Rife! 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 Bata ele! Bata ele! Bata ele! Eu acho que eu sou do suprimeiro em deixar pisar aqui e não criticar o trampo que você faz porque o seu trampo é bom vou gravar um som com você e na moral quem falou a gente vai correr atrás porque já to injuriado dessa fita bagulho é muito sério e você é um moçal quando eu e meu parceiro ta no ring eles criticam a poupé e eu criticam a tal da resenha central vamos elogiar os mano, cê ta ligado mano que o papo é insano, eu gosto do seu trampo e vamos arquitetando todos os planos até porque meu mano a gente mostra que é insano meu banco de vocês vão lançar um som putu cê ta ligado mano que essa fita é muito louca mas se cê não quiser lançar um som comigo quero que se foda eu vou mandar cê cala a boca até porque meu mano essa aqui é a fita fazendo um freestyle que agora já aprimora bagulho é muito louco te atacando te matando porque meu parceiro sempre eu improviso na hora ai tem um plato de dinheiro ensinado essa barriga bagulho é muito sério e a rima incomoda já que o cê é combilão e ele ta nessa barriga ta fazendo rap somente pra comer nota Ohhhhh Uhhhhhhhh Vai 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 Uh!!!!! Uh! Uuun! Uuh! Uuuh! Uuuuuh! Uuu! Uh! 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 Dinheiro na vida de um artista ta ligado Eu mostro que faço fio e posso que cê tem demência Claro, tem que ter dinheiro na vida de um artista Tio, dinheiro é só a consequência Mas você falou muita fita Eu falo que agora a rimar se não esqueça Sou Dré, eu não vou ser fofinho Cê foi o primeiro a lhe pisar aqui E eu sou o primeiro a pisar na sua cabeça Essa que é a questão Posso até travar, mas você é um vacilão Por isso que eu faço o freestyle, tá ligado? E fico falando, mano, que o meu freestyle é do bom Mas nunca espere outro cara Pra fazer o tronco, mano, você é demente Primeiramente, vai fazer o seu sonho Vai no corre independente, tio Nunca precisei de ninguém, é isso mesmo É isso mesmo Barulho, não peça a batalha Quem começou com o Dré Foco na votação, família A parte mais importante A parte mais importante, cê já tomou Toma, quem acha que o Sodré foi merecedor de ganhar o primeiro round? Barulho e mão pra cima Oooooooou Quem acha que o Gulliver foi merecedor de ganhar o primeiro round? Barulho e mão pra cima O Sodré é o primeiro round E não tá mais pra frente Demorou É isso, tá perfeito É isso, tá perfeito Velho, botar a mão geral, rapaziada Sem vontade Aê, a mágica do Mr. M Vou passar a mão, cê levanta Levanta aqui A mágica do Mr. M Levanta, mas ele forro É a mágica do Mr. M Oooo Provisado, mas espera um pouco Até porque, mano, você tá ligado Que a minha renda é muito rara Eu sigo no meu corre independente Quem critica o bala mal de mim Vai sair felizmente, só toma na cara Porque eu aqui tô subindo E esse é o freestyle, é o rap dos meninos Você já tá ligado, mano, a guerra é só subindo Mas pra ficar ativo na batalha Você precisou de um pino Aí, família, prometo matar Vamos passar a vibe, hein? Isso é mentira Ele falou que pro artista dinheiro é consequência Mas você tá ligado, agora eu mando se fuder Por que que quando nós trouxe a Aline por dinheiro Por que, mano, que você criticou o QG? Você entende que a meu mano Nós trouxemos ela por dinheiro Bagulho é muito sério E no beat, na tia, massa Só que você esqueceu que ela é artista Identista, fala nisso Você já viu artista, tá pagando de graça? Uou! Agora, bagulho é muito sério E eu vou ter que te explicar Se o beat é muito louco Você toca na minha ferida Fala mal da minha vida Eu pronto para batalhar Você entendeu, meu mano? Você abaixou o nível Você falou de rola Só que você é um bosta Eu falo ideologia Porque eu quero mudar toda a multidão É aquela história de foda Cada um fala do que gosta Você não entendeu Uou! Uou! É igual o público Não, você gosta da multidão Aquele cara Barulho vai essa batalha Barulho vai essa batalha Uou! A raiva do Inical A raiva da morena A raiva da perna tá doendo Já acha que o Gulliver vai merecer Terceira essa batalha Uou! A Gulliver pra cima Eu não gostou Faticando Eu vou lá o Gilson na Boliveste Lembra de mim? Soltré Uou! É isso Soltré na final Para de falar em terceira pessoa Soltré é o primeiro finalista